Quando os caras chegaram pra você e falaram assim, porra, puto, eu tenho que tomar uns negocinho aí. Como é que tu lidou com essa notícia? Foi tranquilo? Assim, o meu primeiro contato ali foi, assim, algo bem ruim, né, digamos assim, porque... Você tinha preconceito com isso? Muito, eu ia falar justamente sobre isso, muito, muito preconceito. Eu vou contar uma historinha aqui do meu marido, né, tipo... Assim, teve uma vez que o meu marido, ele treinava musculação e começou a fazer musculação antes de mim. Aí ele acorda... O meu marido sempre treinou no primeiro horário, porque é o único horário que ele consegue treinar, né? E daí teve uma vez que eu vi que o meu marido não saiu de casa, era seis horas da manhã, e ele foi atrás do medícola que a gente tinha, tal, mexeu lá, eu falei, o que ele tá mexendo ali, né? Pensei comigo, né? Tá, vou deixar ele ir pra academia e vou lá dar uma olhada, né? Seis horas da manhã. Meu marido foi pra academia e tal, cheguei lá, não acredito. Nossa senhora, nossa, a gente quebrou o pau. Falei, você tem uma filha pra criar? Você vai morrer? Que não sei o que. Então, tipo assim, eu tinha muito preconceito, e aquela coisa, ignorância, eu não entendia nada sobre isso, era um mundo que eu não conhecia, então, realmente, é muito complicado você falar abertamente sobre isso, eu até nem gosto muito, por quê? Porque a gente não pode estar fazendo apologia, eu acho que tudo tem seu momento, tudo tem um porquê, o atleta não tem nada a ver com pessoas que querem resultados comuns. Você não só vai ali e compra, tem um médico, né? Exato, eu falo, gente, é por isso que não dá pra você olhar ali na internet, olha, tem uns, aí vou seguir, tá, mas você tem um acompanhamento que o atleta tá fazendo, você tem esses bloqueadores, digamos assim, que o atleta usa, ele usa manipulados, às vezes ele gasta dois mil reais, três mil em manipulados, tal, pra cuidar da saúde, pra proteger o fígado, então é uma série de coisas, é uma série de coisas envolvidas, né? Então, quando eu vi isso, eu falei, meu, já foi meu primeiro contato, falei, não, Deus me livre e tal, então, demorou muito, demorou muito pra mim ter esse primeiro contato com hormônio, e foi de uma forma muito pensada, muito planejada, e eu acho que tem que ser assim. Mas você sabia que pra se tornar atleta de ponta, que existem atletas naturais e tal, que quer dizer que não tomam hormônio e tal, mas pra ser Miss Olímpia não tem jeito? Não, chega um momento, assim, pra competir em alto nível, vai chegar um momento que você não tem como fugir, porque às vezes você até pode fazer um off-season, porque você tá comendo bem, você vai ganhar massa muscular e tal, mas chega na fase ali de finalização, pra você segurar aquele físico, é muito difícil, não tem como. Então, assim, você vai ter que uma hora ali fazer um planejamento, vai ter que usar, não tem como você chegar ali no topo, no condicionamento, principalmente pra mulher, chegar num condicionamento tão extremo, mantendo a massa muscular, sem você fazer esse acompanhamento hormonal. E aí, a tua primeira reação, vamos lá, porque deve ter tido essa conversa com quem tava contigo na academia, ou te treinando pra você subir no palco, e deve ter tido um momento de falar, Aí, ô Fran, é o seguinte, tu vai ter que tomar uma paradinha aqui, hein? A primeira reação foi de resistência? A tua? Ou já foi mais, tá, já tô entendendo melhor? Com certeza, já entendia muito mais, e assim... Isso foi quanto tempo depois de tu pegar teu marido com o negocinho? Ah, muito tempo depois, porque ele fazia academia antes de mim, Então, assim, eu tava... Tinha acabado de ter a Giovana, então, assim, foi muito tempo, né? Então, o meu primeiro contato foi justamente ali na fase que eu fui competir, e foi assim, pra mim foi bom, porque o meu físico já tinha ganho tudo que eu poderia ter ganhado. Tá. Eu já tinha extraído tudo do meu físico naturalmente, tudo que eu poderia ter ganho ali, o meu físico já tinha estacionado, não ia evoluir mais. Quais são os colaterais pra mulher? Vários. Depende muito, assim, é muito mais a quantidade, eu não vou dizer nem, assim, questão do hormônio em si, mas é muito mais a quantidade do hormônio, aquela dose que ela usa, mas são vários. Queda de cabelo é uma das coisas que mais acontece. Acne é algo que, meu Deus, assim, depende da mulher, é algo que realmente fica muito visível. Engrossamento da voz é algo que acontece muito, principalmente, assim, meninas que começam o primeiro ciclo ali, que usa, já mudou totalmente. Mudança no rosto é algo que acontece muito, assim, devido a doses muito altas. Então, isso é o visível, tá? Isso que eu tô falando é o visível. E fora o que a gente não vê, que muitas pessoas acham que tá tudo bem, mas não tá. Que é a parte do fígado, que é a parte, né, coração, né, o aumento ali das fibras ali do coração, o coração acaba, né, tendo essa mudança, o sangue acaba engrossando muito. Então, assim, são, é vários, vários. Entendi. Por isso que se não tiver um acompanhamento... Precisa de um médico... Do médico. Você que tá ouvindo aí... Do médico, com certeza. E você tá pensando em fazer essa parada pra ficar mais parrudo pro verão, você tá fazendo pelo motivo errado. Exato. Total. Vai pra academia, meu irmão, puxa ferro, corre na esteira, sei lá. Exatamente. Porque, na minha cabeça, eu não demonizo, mas na minha cabeça, essa parada, ela é, primeiramente, exclusivamente com acompanhamento médico. Total. Isso é a primeira coisa. Total. E na minha cabeça... Mas assim, Igor, sabe o que é o pior? Às vezes a pessoa só tem o dinheiro pra comprar um esteroide. Ela não tem o dinheiro pra pagar um lesame de sangue, ela não tem o dinheiro pra poder comprar um manipulado, pra proteger o fígado, ela não tem. Ela não tem o dinheiro pra pagar um lesame de sangue, mas quer fazer o ciclo. E tipo assim, não vai dar boa. Porque tudo isso que ele vai conquistar ali em um ciclo, vai só fazer o músculo dele inchar. A hora que ele parar aquilo ali, vai tudo embora. E daí ele vai ter que correr atrás do quê? Da saúde que ele perdeu fazendo aquilo ali. Então assim, se você pôr na balança, não vai valer a pena. Eu imagino que sim. E pô, eu diria, inclusive, que talvez, claro, exceto o caso do médico, dizer que precisa e tudo mais, eu diria, eu acho que, pô, isso é coisa de atleta. Eu não sei se, vamos lá, eu tomaria esteroide pra ficar bonito, sabe? Mas assim, existe caso de saúde, né? Então existe, claro. Exato. O meu marido, ele usa texto por saúde. Devido ao estresse e tudo mais, a texto dele tá sempre baixa, tá? Então assim, ele precisa sempre, agora virou uma dose semanal. Mas precisa do médico. Claro, com certeza. Então assim, não tem tudo. Até pra te passar a dose. Eu acho que eu preciso de testosterona. Isso, não, 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 não. Porra. Você vai fazer o exame de sangue, pô, minha texto tá baixa. É por isso que eu não tô dormindo bem, é por isso que a libido foi lá pra você. É por isso que, tipo assim, não tô bem, tô estressado. Até a mulher. Quando a mulher tá com a parte hormonal toda ferrada, acabou a libido, acabou tudo. Tem mulheres que é acima dos 40 anos que não tem mais nada de libido. Então assim, chega a hora de você procurar ajuda, vai procurar um médico, aí tá acontecendo, não é normal. Então assim, é questão de saúde, né? A gente sabe disso. Então assim, tem o uso, o abuso e a prescrição. É. Tu chegou a sofrer algum efeito colateral assim, que te incomodou? Tipo, queda de cabelo? É, teve um ano que eu tive queda de cabelo. E assim, pra mim foi horrível, porque eu sempre fui muito cabeluda, sempre tive muito cabelo. Então assim, foi ruim. Então assim, ali a gente já sabia que foi, não deu boa, foi uma escolha errada, que não deu boa. Aí eu aprendi a gente já... Por falar em cabelo, o cabelo compõe na hora de posar? Tipo assim... Você poderia posar de coque? Não. Bom, poderia, mas tipo assim, os árbitros, na pose de costas, eles querem ver o ombro. Então assim, não é obrigatório. Então assim, não precisa fazer pose mostrando a dorsal e tal. Tem meninas que tem o cabelinho curto e ela deixa as costas um pouco mais relaxadas e tal, fica lindo também. Então assim, é uma escolha da menina, ela pode competir de cabelo amarrado, ela pode competir de cabelinho curto, competir, né, careca, se ela quiser. Então assim, não é uma regra, né? Aí você tem que ver o que você se sente melhor, a forma como você se empodera mais no palco, que te deixa mais à vontade, é a tua escolha, né? Não tem... Isso não... A princípio não muda a maneira como o árbitro te julga. Vamos dizer que você resolve competir tal dia, porque sim, com um coque. Certo. O árbitro te julgaria igualzinho. Total, com certeza. Entendi. A não ser que assim, a Fran tá lá mostrando o físico, que ela tem uns ombros gigantes. Ela tem aqui uns deltóides, tudo que aparece demais. Então se torna o quê? Uma desvantagem no meu físico. Entendi. Me torna, tipo assim, algo no meu físico que tá chamando muita atenção. E o cabelo ajuda a esconder. E o cabelo ajudaria a esconder, exatamente. Às vezes a menina tem as costas muito fortes, melhor esconder. Nossa, é uma ciência muito sinistra mesmo, né, cara? Porque eu sei mesmo que é o mínimo detalhe. Eu sei que é o mínimo detalhe. Eu sei que o atleta se estressar atrapalha. Então, meu Deus, é uma parada... Até assim, meu marido, assim, a gente... Vou falar de volta do meu marido, meu Deus do céu. Assim... Eu aposto que ele tá amando, cara. Olha ali, a Fran tá falando de mim. O meu marido, ele tem um problema pra roncar muito sério. Me ronca. Meu Deus do céu. E faz uns dois anos pra cá que pra mim dormir tá sendo uma benção agora. Porque agora ele usa o aparelhinho pra dormir, né? E às vezes... O CEPAP? Isso, isso mesmo. E tá fazendo muito bem pra ele. Porque o Willian, além do ronco, ele tinha apneia, né? Então, assim, eu dormia mal. Eu acordava cansada. Falei, amor, teu ronco tá me afetando. Não, nada a ver. Falei, amor, tá afetando. Aí, quando a gente fez a consulta com o cardiologista, ele falou assim... Deus me livre. Se a Fran dormir com o ronco do lado, ela não descansa bem. Eu olhei pra ele e só fiz aquela... Tipo, falei, né? Se a minha mulher estiver ouvindo isso aí, ela vai se conectar com isso que você tá falando. Eu acho que eu roncava muito mais. Não tô falando que eu não ronco. O peso agrava bastante. Eu acho que eu roncava muito mais. Hoje, eu não sei. Eu acordava comigo mesmo. É. Aí, eu roncava e eu... Caralho, mano. Será que sou eu? É, assim. Acordava meio que desnorteado por resto, não sei o quê. E aí, eu me ligava pra eu tava roncando. Mas, é... Eu acho que melhorou. E é uma das vantagens do... Exatamente. Assim, o lance do peso. Saúde. Cara, tem... É muito detalhe. É muita coisinha que... Assim, quando a gente fala de treino, ir pra academia e cuidar do próprio corpo, a gente tá falando de tanta coisa. É muita coisa. É muita coisa mesmo. E, assim, parece que é só pra ficar bonito. Eu, vamos lá, emagrecer. Cabei nessa camisa que não cabia, por exemplo. É... Pra mim, é... Como se fosse um efeito colateral. Porque, assim, eu lembro que quando eu fui conversar com os caras, eu realmente falei... Ó, eu fui no médico e lá na... Acho que na bioimpedância, o cara falou que meu fígado é 50% de gordura. Se eu vou morrer. Então, é... Se continuar desse jeito... Vamos... Me ajuda aí. Vamos... A gente aproveita e cria um conteúdo, não sei o quê e tal. Foi nessa pira. Não era uma pira de... Eu... Bom, eu ando de bermuda e chinelo, Fran. Eu não tô muito preocupado com parecer bonito. Sim, com estética, né? Então, mas é tão abrangente a parada, que a verdade é que o ser humano, ele... Bom, a gente usa a mesma máquina que a gente usava, porra, quando a gente tava em volta da fogueira. Sim. Então, essa máquina que tava lá, era uma máquina que corria atrás de bicho pra caçar. Exato. Era uma máquina que fugia de perigo, era uma máquina que... Funcional, que funcionava bem. Hoje, a gente entra no carro e faz tudo. Hoje, a gente trabalha sentado, a gente não precisa caçar, vai no mercado que põe. Nem vai, pede no iFood, entendeu? É assim que funciona hoje. Então, essa máquina que tava... E ela se comporta desse jeito de merda, que é acumular um monte de gordura, porque... Ela ainda tá achando que a gente pode morrer de fome, caso a gente não encontre caça amanhã. Então, a gente tá num... A gente utilizar o corpo pra... Em exercícios físicos e cuidar mesmo. O cuidar de hoje era o dia-a-dia... Total. Dos caras. Exato. Então, assim, tipo... Isso é o que... A gente usando a máquina ou fazendo com que ela funcione do jeito que ela foi, entre aspas, pensada. Projetada. Projetada. Exato, é. E o sedentarismo, assim, como você falou, com tantas facilidades, comodidades... Ai, Netflix adoro ficar ali, né? Tipo assim... Isso. Porra, sorvete pra caralho vendo Netflix. É, assim, é muito gostoso, né? Assim, então... É complicado. A gente... O sedentarismo, ele tá aí justamente devido às facilidades que tem no dia-a-dia, né? Com certeza. E a gente vê a população cada vez mais balofa. E você, como pai, é um exemplo dos teus filhos também, né? Então, assim, essa transformação não vai refletir só em você, na tua família. Espero que não. Né? Na tua família. Então, com certeza, o exemplo arrasta, né? Então, assim, a parada... Reza lenda. Mas o exemplo arrasta. Então, assim, vai se refletir. Eu não sei se os meninos aqui já treinavam. Esse moleque aqui, por pouco a gente começou... Cara, isso foi uma outra parada. É, o cara já me falava assim, meu irmão, você vai ver, quando a gente começar a soltar os vídeos, que vai ter um monte de gente inspirada por isso daí. Total. Todo mundo aqui vai treinar. Esse moleque aqui talvez seja o mais focado. Esse moleque aqui. Tu emagreceu quanto, Bruno? 17 quilos. O cara emagreceu 17 quilos. Ele me faz lembrar o Ramon, né? Me faz lembrar o Ramon. Porra, não é a primeira vez que eu escuto isso, não. Sério? Ele faz lembrar o Ramon. Aquele ali é a criana, olha lá. Esse moleque, cara, se você... Vê se tu encontrei rapidinho antes e depois do acriano, cara. Que é assim, é assustador, cara. Mas é isso. E você é a média das cinco pessoas que você convive. Então, assim, o convívio de vocês já é outro, né? Cara, a gente se encontra na academia. É isso que acontece. Exato. É meio louco isso daí. E sabe o que é? Isso daí é muito importante pra mim, que é aquele lance que eu te falei. Cara, preciso fazer todo um trabalho mental pra sair de casa. E eu chego lá e o ambiente é muito maneiro. Exato. Nossa, isso ajuda pra cacete, cara. Demais. Por isso que eu falo também. Meu, você não gosta do lugar onde você tá, muda. Troca, porque assim, faz toda a diferença. A gente gosta de treinar num lugar que a gente se sente bem. Eu já vi muitas mulheres falarem. Ai, não gosto de treinar em tal academia porque eu tô gordinha, não me sinto bem. Troca. Vai pra outra academia. Tem academia só de mulheres. Vai pra academia só de mulheres, mas vai. Olha isso. Meu Deus. Meu Deus. É. É meu Deus mesmo. Nossa. É meu Deus mesmo. Três meses. Caraca. É meu Deus total, cara. Mudou completamente. Tu engrossou quantos quilos? Dez quilos. Nossa. É. Incrível. Bizarro, né? Continua feio. Tá feio. Mas é isso, sacriano. Vamos lá, cara. Mas tá no shape. É isso aí. E assim, a gente... Porra, o Sérgio, cara. O Sérgio, ele tinha quantos quilos antes de começar adianto? Lembra? 185. 185 quilos que o cara tinha. Meu Deus. Assim, ele falava várias paradas. Putz, vamos lá. Pra chegar na minha casa, tem um elevador, mas eu tenho que subir um, sei lá, um lancezinho indicado pra pegar o elevador. E, porra, aquele lance indicado aí acabava pro meu joelho. E ele foi percebendo que isso acabou. Agora ele consegue fazer as paradas. Não é que ele tá magro. Calma. Mas assim, a diferença... E assim, você vê uma foto do Sérgio, três meses atrás, você vê uma foto do Sérgio hoje, você já fica assustado. Especialmente porque perdeu muito líquido e tal, e ele tá cuidando mesmo. Pô, antes o cara tomava uma garrafa de coca por dia, mas é o que ele fala. A mulher dele fala duas garrafas de coca. Entendeu? Cuidar disso. Ele sempre curtiu muito doce, sabe? E ver o Sérgio focado de esquivitar. É o extremo, né? Na verdade, assim, sair de um extremo pra você ter hábitos saudáveis é, assim, algo que a pessoa tem que querer muito, né? Então, tipo assim, eu acredito que tenha sido uma etapa muito difícil pra ele, porque não é só a questão de você melhorar a tua saúde, mas é a questão de você mudar hábitos que você vinha levando há muito tempo, né? Não é da noite pro dia. Então, assim, o que eu vejo muito agora também, as pessoas falam, ai, vou chegar, vou mudar tudo. Tá? Daí ela muda tudo por um mês, não aguento mais isso aqui. É. Então, tipo assim, não é? É melhor você aos poucos e constante, né? Porque quando você começa, fala, meu, olha como é que eu tô agora. Se eu não tivesse começado há três meses antes, eu estaria do mesmo jeito. Então, assim, é comemorar, né? Comemorar, ó. Tô assim, tô melhor a cada vez. E assim, e aos poucos. E o bicho é forte pra cacete, meu irmão. Ele empurra peso pra cacete, cara. Eu fico até meio assustado, cara. Dá pra entender, né? Com todo respeito, Sérgio, mas é que o maluco era tão gordo. Já levava tudo aquele peso com ele, né? Meu irmão, ele treinando perna é brabo. É brabo. Eu fico, caralho, o maluco empurra peso pra caralho. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então, fica esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É meu merré, custa sete. Menos de oito reais, irmão.